Transcrição e Legendas Pedro R. Marcelo de Moliner entrou com o pé direito no torneio de Rouen, na França, e já garantiu um lugar nas quartas de final da competição que é disputada em piso sintético. Ontem, o tenista de Caxias do Sul, de bermuda escura nas imagens, e o seu companheiro, o norte-americano Christian Harrison, bateram a dupla francesa Arthur Bouquier e Théo Papalamy por 2-7 a 0, parciais de 6-3 e 6-4 após pouco mais de uma hora. A parceria entre De Moliner e Harrison está rendendo bons resultados. Agora são cinco triunfos seguidos. No último domingo, os dois conquistaram o título do Challenger de Moulin-Honle-Katif também na França. Os adversários deles, nas quartas de final, já são conhecidos. Serão o cazaque Alexander Nendov e o indiano Sirian Balaji, cabeças de chave número 3 entre as duplas. A partida acontece ainda nesta quinta-feira. Aqui na América do Sul, outro tenista gaúcho também estreou com vitória. Foi Orlando Luz, no Challenger de Vila Maria, na Argentina, Orlandinho, de camisa cinza, e o carioca Marcelo Zorman, que são os principais cabeças de chave do torneio, venceram de virada os irmãos argentinos Leonardo e Valério Aboia. O confronto durou uma hora e dez minutos e terminou com as parciais de 2-6, 6-3 e 12-10 no chamado Super Tiebreak, após os brasileiros salvarem vários matchpoints. Nas quartas de final, Luz e Zorman vão encarar o brasileiro Matheus Alves e o argentino Mariano Kestelboin. Bom, a gente falou de tênis aí, né? Vamos falar com campeões agora da natação. A gente está recebendo aqui nos estúdios dois atletas do Grêmio na Autocunião, que retornaram de bons resultados no Campeonato Sul-Americano Absoluto. Foi disputado na Colômbia, em Cali. O Tiago Ruffini foi ouro nos 800 e nos 1.500 metros. E o Pedro Farias foi prata nos 1.500 e quarto nos 800 metros, livre. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Microfones, por favor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Pô, baita resultado, né? Tanto da equipe brasileira quanto da equipe do Grêmio na Autocunião, mas, propriamente dito, vocês também fizeram baita participação, né? 800 metros, 1.500 metros. Queria que vocês contassem um pouquinho para nós aqui, um pouco sobre as provas, né? O que vocês acharam? E até mesmo os resultados que... Pô, bacana. Pô, o Tiago também, né? Ouro e ouro. E tu também, quarto e ouro, né? Brata, melhor dizendo. Também baixos resultados, né? Primeiramente, aí, vocês vão se intercalando aí, por favor. Pode começar. Vamos começar, então, né? Falando pela primeira prova, né? Que foi na segunda-feira, eu acho. Foi os nossos 800 metros na nossa livre. Na minha visão, sinceramente, foi um resultado... Surpreendente? Não, não. Vou dizer um resultado meio abaixo, na verdade, de que é... É meio engraçado até tu falar que, ah, ser quarto no campeonato sul-americano é ruim, mas tudo que eu estava treinando já, tudo que eu tinha me preparado, tenho certeza que foi um resultado aquém do atleta que eu sou. Mas eu tinha mais uma chance, né? Que era nos 1500 metros de nada livre. Eu sabia que ia ser uma prova dura, tinha os meus adversários, mas eu procurei tentar me manter focado, sabia tudo que eu tinha feito já, tudo que eu era capaz, tudo até que eu já fiz, né? Então, eu entrei com tudo nessa prova. Tinha um cara muito bom do meu lado. Os dois ali, né? Meu companheiro de treino, né? A gente está sempre junto, então, eu sabia que se eu fizesse o que eu tinha feito, ia dar certo. E aí, graças a Deus, eu consegui sair com a medalha de prata. Que maravilha. Só perdeu para o Rufini aqui, né? Mas não, só, só. E aí, Rufini? Tu acha que, vamos considerando assim, como vocês treinam, né? A rotina de vocês é treinar juntos. Um puxa o outro na piscina, ou, quer dizer, na competição, melhor dizendo, um puxa o outro, vocês enxergam dessa maneira? Ou, na verdade, como acontece, por exemplo, no caso, tu foi ouro nos 1500, tu prato nos 1500, como acontece para vocês em uma disputa desse nível, assim? Cada um, existe um esforço de cada um? Como é que funciona? É muito legal, assim, porque até a gente brinca isso, é o quinto ano que a gente treina junto já, e a gente fala que, se a gente não treinasse junto, o nosso grupo é muito bom, não só nós dois, mas o grupo do... Tem a Sibeli, tem a Viviane também, que estava presente. todo o pessoal que estava competindo na maratona aquática também. E se não fosse esse grupo tão bom que a gente tem, a gente provavelmente não chegaria nos resultados que a gente tem hoje. Acho que o grupo busca bastante, um puxa o outro, um quer disputar um pouquinho mais dentro do treino com o outro, e como a gente acaba treinando sempre junto, aumenta muito o nível do treino, e, consequentemente, na competição a mesma coisa, né? Então, vai, se eu treinasse sozinho, digamos assim, não tenho certeza que eu conseguiria chegar nos resultados que eu consegui chegar, e acredito que o Pedro pensa da mesma forma. Bom, a prova em si, até mesmo os adversários, pelo fato de ser sul-americano, como é que vocês avaliam tantos adversários, e até mesmo o Brasil, que foi excepcional nesse sul-americano? O Brasil está muito acima de outros países, o Grêmio Náutico não, tem atletas de excelência nesse absoluto aí. Mas, como é que vocês avaliam a competição, até mesmo em questão dos adversários aqui, e os sul-americanos? Realmente, como tu falou, acho que o Brasil realmente está um nível acima dos demais países da América do Sul. Mas, né, sempre tem alguém ali de outro país que vai se destacar, que às vezes é até melhor do que alguns atletas nossos aqui. E eu acho que isso é muito bom para nós, motiva ainda mais. Claro, a gente vê realmente uma certa dominância no Brasil, em todos os esportes. A gente viu não só a natação que dominou, mas a gente viu o polo, o salto, a própria maratona aquática. Maratona aquática não tem para ninguém. Sim. Pelo menos aqui no sul-americano, eu estou dizendo, na América do Sul. Mas sempre vai ter aquela pessoa lá que vai lá, vai disputar junto. Então, em relação ao desempenho do Brasil, acho que não tem muito... A gente acho que ganhou a maioria dos esportes. Eu estive no último sul-americano absoluto que aconteceu na Argentina. Nessa situação, infelizmente, a natação a gente acabou perdendo. A gente acabou perdendo para a Argentina, que foi com uma seleção super forte. Tinha muitos atletas muito bons. Atletas olímpicos, atletas recordistas sul-americanos até. E agora poder voltar para mais um absoluto, para um campeonato sul-americano absoluto e poder ganhar dessa vez, eu acho que é muito bom. Ainda mais a seleção que estava, acho que a forma que a gente se uniu todo mundo lá. Eu acho que isso foi muito legal e foi muito bacana. Que maravilha. Bom, a gente falou aqui de resultados. E esses resultados, eles transportam vocês para quais competições agora, a partir de agora? E também, porque a gente está vendo aqui, são dois nomes. Porque como a gente fala de ciclos do esporte, vocês são o novo ciclo. Atletas que estão chegando, com idades para a Olimpíadas, tanto de Los Angeles e futuras Olimpíadas. Esse absoluto aí, vai abrindo portas, ranqueamento, quais são as competições agora, esse ano, 2024, está quase no final, mas agora 2025, o que dá para esperar de vocês aí? Essa abertura, vamos dizer assim, do novo ciclo olímpico, eu acho que dá para se dizer, porque vocês estão nessa batida, eu acredito. Então, isso foi uma coisa bastante discutida lá no próprio Sul-Americano, o Head Coach falou, o Head Coach da Seleção Brasileira acabou falando bastante com a gente, que a seleção que foi enviada agora para o Sul-Americano era uma seleção Sub-23. Sub-23. É, tinha alguns atletas que quebravam essa regra, mas a grande maioria da seleção era uma seleção Sub-23, justamente por ser a primeira competição do ciclo olímpico, a primeira competição pós-Paris, e queriam que os atletas ganhassem mais vivência, participassem de mais campeonatos internacionais, então, isso é muito bom para a gente ir se preparando para tentar classificar para Los Angeles aqui no próximo ciclo, então, 2028. Então, acho que quanto mais competições internacionais, mais resultados expressivos a gente vai tendo, mais a gente vai se preparando para tentar classificar para a Olimpíada no final do ciclo, e a gente começou com o pé direito aí, né? Bom, essas competições, esse Sul-Americano Absoluto, é valida a ação, é válido, são por pontuação, como só para o pessoal até com a gente compreender melhor, é pontuação, e até mesmo os campeonatos, você falou, internacionais, isso também é pontuação, vai formando a seleção, como é que vocês, até mesmo 2025, que dá para esperar já nas primeiras, nas primeiras, vamos dizer, as competições, esse ano ainda tem competições para arranqueamento, assim, para um ciclo olímpico ainda? Então, é que praticamente para cada competição internacional que a gente tem, a gente tem uma seleção, uma seletiva, de fato, para aquela competição, então, a gente fez a seletiva, junto com a seletiva olímpica e os brasileiros de categoria, que foi dada a seleção principal para esse campeonato sul-americano, e as principais competições daqui para frente vão ser da mesma forma, só que o grupo vai mudando um pouquinho só, vai acabar se tornando um grupo meio, não é fixo, mas ele vai se modificando ali de acordo com o tempo, então, você mandar, por exemplo, a seleção sub-23, você manda uma seleção nova, em que as pessoas estão, como o Farias disse, a gente teve um grupo muito grande lá, todo mundo torcendo, e isso foi uma parte muito legal, não é? Então, com o passar dos anos no ciclo olímpico, acho que a gente vai ter algumas competições nesse mesmo formato, que vai fazer o nosso grupo chegar forte lá, para tentar classificar para Paris. Maravilha. Los Angeles, Los Angeles, show de bola. A gente conversou hoje aqui com o Tiago Ruffini, e também o Pedro Farias, nadadores do Grêmio na Últica União, medalhas de prata, e ouro nos 800, nos 1500, aí no absoluto sul-americano, que aconteceu em Cali, na Colômbia. Eu quero desejar toda a sorte de vocês, e com certeza a gente vai ver muito vezes vocês por aqui. Tem muitas competições, o ciclo está só começando. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos falar agora de uma das modalidades mais queridas aqui do TVA Esportes. Futsal. Pois é. Hoje à noite tem duelo entre a Soeva e Caxias do Sul Futsal, válido pelo Grupo A da Copa RR, a décima competição que é organizada pela Federação Gaúcha. A quarta rodada da primeira fase começou ontem, dois jogos, vitórias aí dos times que jogaram em casa. Em partida também válida pelo Grupo A, a ACBF não tomou conhecimento da Associação Brasil de Futsal, a ABF. 8 a 0 foi o placar em Carlos Barbosa. Na Serra, Jorginho e Murilo marcaram dois gols cada. Samuel, Barbosinha, Léo Gil e Caio foram os demais goleadores, com o fácil triunfo diante da sua torcida, a ACBF chegou a 7 pontos em 4 jogos e continua na vice-liderança. No topo da chave está a Assoeva, com 9 pontos e 100% de aproveitamento até aqui. A bola também rolou em Santiago, na região central do estado. E aqui também a vitória ficou com os donos da casa. A ACR Santiago, que superou o Figueira Futsal por 6 a 4 em duelo bastante movimentado do Grupo B. A chave, que tem apenas três equipes, é comandada pelo Atlântico com 6 pontos. A ACR Santiago, graças à vitória de ontem, a primeira na Copa RS, vem logo a seguir com 4. Já o clube de Tupanceretã, com apenas um empate, até agora, continua à procura dos primeiros três pontos. A terceira rodada define hoje os classificados para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, que está sendo disputado em São Paulo. A Gafuc, de Canoas, e a Sergues, de Porto Alegre, são os representantes gaúchos na competição. Doze equipes disputam oito vagas para a próxima fase. A Acergues perdeu esta manhã para a Apace, de Paraíba, por 2 a 0. Foi a segunda derrota da equipe que não tem mais chances de classificação e vai disputar a Série B no próximo ano. Atual campeã brasileira, a Agafuc venceu seus dois primeiros jogos hoje à tarde, enfrenta o Ecema do Maranhão e pode garantir a melhor campanha até aqui. Na partida de ontem, Ricardinho fez os dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o Instituto Nova Visão de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto